O que são esses furos nas rodas de algumas turbinas a vapor? Para que eles servem? Você está no Turbivá do canal da Turbina a Vapor e no vídeo de hoje é sobre isso que eu vou falar. Aproveitem para deixar seu like e se inscrever no canal, caso ainda não sejam inscritos. Conforme prometido, estou aqui novamente com um novo conteúdo sobre turbinas a vapor. Hoje eu vou falar desses furos, os chamados furos de equalização de pressão. Então, para começar o assunto, primeiramente, o que são esses furos de equalização de pressão nas turbinas a vapor? Primeiro você precisa saber que em qualquer posição do rotor de uma turbina a vapor, sob pressão, onde vai a mudança de sessão do rotor, ou seja, com o aumento ou diminuição dos diâmetros do rotor, haverá uma força de impulso axial sendo produzida no conjunto do rotor, ou como chamamos do conjunto girante. Os furos de equalização de pressão são esses pequenos furos que são abertos no sentido axial nas rodas de alta pressão da maioria das turbinas. De modo resumido, esses furos de equalização de pressão são indicados para os estágios das turbinas com pouco ou nenhum grau de reação, e eles ficam localizados em uma determinada posição que minimiza a força de impulso axial e também os níveis de estresse da roda. Ainda assim, vai existir uma tensão em torno desses furos que pode produzir um fator de concentração de tensão na roda, dependendo da geometria delas, mas muito menor caso não existisse esses furos. Vai ser o projeto da turbina que vai avaliar e determinar o melhor diâmetro desses furos e o círculo de furação onde eles deverão ser abertos. A escolha final de quais rodas e quais os locais para esses furos vai sempre levar em conta o ponto de maior tensão e as rodas submetidas a maior tensão durante a operação de uma turbina a vapor. Nesse caso, vai haver um fluxo de vapor normal de PI para P0 através do furo, tentando equilibrar essa diferença de pressão. Em algumas situações, o contrário pode ocorrer também, ou seja, a pressão de P0 pode ser maior do que a P1. O que importa é que em ambos os casos haverá um equilíbrio de pressão da roda para que não haja um impulso axial excessivo. O fluxo de vapor pode seguir vários caminhos após passar por esses furos. Ele pode seguir para o fluxo principal de vapor até o próximo diafragma, como ele também pode retornar e ser redirecionado para o fluxo principal. No caso de manter o sentido do fluxo principal do sistema, ele vai fazer um efeito de vedação até positivo. Mas no caso de reentrada no fluxo principal, ele vai tender a atrapalhar o fluxo principal, causando pequenas perdas aí, de acordo com o efeito turbilhão. E qual é a finalidade de fato desses furos de equalização? Como sugere o nome, a finalidade é equalizar a diferença de pressão aplicado nas rodas entre os estágios das turbinas, para tentar minimizar o impulso axial excessivo do conjunto do rotor. Esse impulso axial excessivo, ele pode comprometer o bom funcionamento da turbina, ocasionar perdas de potência, passeio do rotor, danificar partes móveis, ocasionar vibrações, desgates excessivos do macau de escola, do conjunto do macau de escola, sapatas oscilantes, em casos extremos até ocasionar acidentes. É importante garantir que esses furos, eles tenham um acabamento superficial fino, eles não devem apresentar nenhuma descontinuidade geométrica, nenhuma rebarba na superfície desses furos aí. Além disso, deve existir um raio em ambas as extremidades, para suavizar ao máximo o eventual tensionamento dessa região. Normalmente são feitos números ímpares desses furos, para evitar uma possível ressonância, isso não é uma regra, vai depender de cada fabricante. Em cada roda, os furos devem ser no mesmo círculo de furação, para não causar turbulências. Esses furos, eles geralmente são feitos em rodas da região de alta pressão das turbinas. Muitas rodas que são montadas na região de baixa pressão das turbinas, não possuem esses furos de equalização de pressão, e isso ocorre por alguns motivos. Primeiro motivo, porque essas rodas geralmente estão na região de baixa pressão, e se por acaso ocorrer qualquer mudança repentina na pressão, não vai alterar significativamente o impulso axial da roda, e por consequência do rotor. Um segundo motivo, na maioria dos estágios de baixa pressão, o estágio de palhetas é projetado com o maior grau de reação. Portanto, fazendo um furo de equalização desses daí, direcionaria um fluxo considerável de vapor para os furos, desviando da palheta e deixando de gerar energia, perdendo assim a eficiência da turbina. Nos rotores integrados, ou seja, que as rodas são forjadas no próprio rotor, fica um bloco só. Existe uma dificuldade, por consequência, uma limitação sobre o número de rodas que podem receber esses furos, em função do comprimento do conjunto do rotor, já que esses furos deverão ser feitos ao longo do comprimento maior. Já em rodas do tipo ratô, não existe esse tipo de limitação, uma vez que os furos são feitos antes de montar a roda no eixo principal da turbina. E aí, gostou desse vídeo? Deixa aí seu comentário, faça sua crítica, dê seu elogio ou sugestão. Por hoje é isso, um abraço e até a próxima!